Uma inspiração para o OM. Inspira. OM OM Tenha a consciência, o fluxo de prana passando por você. Inspira. Respira. Som OM Som OM Quando o ar entra em você, seu pulmão se espalha. Som OM Tome consciência dessa expansão, empurrando de alguma forma as costelas. E na expiração, deixe o ar sair, expandindo em uma bolha ao seu redor. Inspira. Todo pulmão, criando elasticidade, expansão. Respira. Deixando com que toda essa potência se espalhe ao redor. Som OM Em cada inspiração, a expansão do seu pulmão alimenta suas células de energia vital. Em cada expiração, a potência manifestada no mundo. Som Som OM Com Som Elcor Com Um Com 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 Sol Traga a sua vivência para um mar com força. Um mar de ressaca, se for o caso. Mas esse mar vai comendo a areia, batendo em rochas, abrindo o caminho. Abrindo espaço, empurrando materiais para os lados, criando um espaço de ação na mar. Sol... Amor. Sol... Amor. Desenraizando e criando um grande espaço aberto. Se você quiser pode ser um furacão. Observe essa ação de empurrar a matéria. De arrebentar a matéria e criar espaço. Sol... Amor. Sol... Amor. 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 Observe o fluxo do prana em você nesse instante. Veja sensações no seu corpo, na sua mente. Sol... Amor. 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 Você sabe o que é futebol americano? Se coloque num jogo de futebol americano e empurre a fronteira do teu time para a frente. Aumente a cerca do seu terreno. Perceba o fogo queimando e se espalhando, dominando tudo o que ele consegue ao redor. Estou se projetando, lançando fagulhas, firmando para cima e se esticando, se expandindo ao redor. Tome a consciência do seu sistema. Observe esses braços, essas asas, se esticando para cobrir o globo todo, conquistar o mundo. Tome a consciência de todo esse processo de expansão. Tome a consciência da força do prana. Vê se você se sente confortável ou confortável com isso. o quanto fácil ou difícil é manifestar esse tipo de vibração. Agora, permita que você ou alguém chegue em casa cheio de sacola e vá jogando uma sacola livre, uma mochila lá, uma roupa ali, um sapato lá, tipo um quarto de adolescente. Tudo ventilado, de forma que cada pedaço da casa tenha uma coisa jogada. Dominando o território. Mostrando presença, demarcando com xixi, com cocô, com camisa, com caderno, com calcinha, com violão, com o que você quiser imaginar. Vai jogando tudo para lá, para cá, para lá, para cá, se apoderando desse ambiente. Meu nome era muito sádico, meu nome era muito sádico. Respira. Respira. Amo. Observe esse momento. A energia se expandindo. Enquanto a necessidade de desenvolvimento econômico, plantar soja, fazer as fronteiras da transamazônica. Som. Observe o discurso de crescimento do PIB, de aumento de emprego. Som. Amo. Inspira. Respira. Mesmo atributo em diferentes modulações, níveis de frequência. Som. Amo. Por fim, traga a imagem de alguma pessoa que para você seja esplendorosa. Pode ser o Papa, pode ser o Dalai Lama, pode ser um Guru, pode ser Ganesha, pode ser o que for. Se coloque na presença do campo áurico dessa pessoa ou desse lugar. Som. Amo. Deixe que vibrações sutis atravessem o seu sistema e que você seja conquistado por um padrão de frequência muito profundo. Som. Torne-se permeável a essa invasão. Uma divina invasão. Som. Amo. Som. e relaxe todos os seus. om. Amém. 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 Amém.